Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wellington do canal Pássaros e Cia E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, não sei se vocês estão sabendo Mas o Youtube teve uma atualização E daí quando você vem aqui no meu canal, Pássaros e Cia Tem uma aba que chama Comunidade Você vem arrastando aqui, daí você chega na aba Comunidade Aqui galera, eu interajo com os inscritos, certo? Às vezes eu coloco enquete, eu coloco vídeo que não foi postado ainda, entendeu? Coloco o link, daí a pessoa vê aqui Eu posto fotos, certo? Ó, fotos de... deixa eu achar uma foto aqui Eu posto fotos, faço enquetes, converso com os inscritos aqui, beleza? Então, se vocês ainda não conhecem essa aba Comunidade no Youtube Entrem aí e fiquem de olho, certo? E sempre que eu postar um vídeo novo, eu coloco aqui E sempre que eu colocar um vídeo que não foi postado, eu publico aqui Eu converso com os inscritos, eu crio enquetes, beleza? Então, é para vocês manter tipo um contato direto comigo aí, beleza? Na aba Comunidade, como vocês podem ver aí, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só aí para mostrar para vocês essa nova aba Na atualização do Youtube, certo? Então, tamo junto Deixa o like aí se você gostou do vídeo E comentem aí o que vocês acharam dessa nova atualização do Youtube, beleza? Um grande abraço Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E aí